IPTU 2024. Com a sua contribuição, Cuiabá avança. Na qualidade do ensino, na mobilidade e infraestrutura, no cuidado com a saúde da nossa gente. E faz Cuiabá crescer ainda mais. Pagando à vista, você economiza. Garanta um desconto de até 10% em cota única ou parcele em até 8 vezes. O vencimento é 13 de março. Acesse o site. Este ano, o Carnê é digital. Prefeitura de Cuiabá. E hoje nós vamos falar sobre a Ecofeira, lá da UFMT. Estou recebendo aqui no RDTV News o professor Rogério, que é o coordenador desse projeto tão legal, né professor? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Poliama. De fato, é um projeto que a gente tem se motivado muito a desenvolver, né? Porque ele lida com uma cultura que está muito presente atualmente, que é a cultura de sustentabilidade. Pensar numa agricultura sustentável, agroecológica. Então, por isso que tem esses elementos todos, né? De adequação ao meio ambiente, produção sem agrotóxico. Porque a gente tem sempre tão empolgado de falar do projeto. E o projeto, ele acaba incentivando os produtores locais, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente, contasse um pouquinho dessa história, de como surgiu o projeto da Ecofeira. Esse projeto, ele é um projeto que envolve várias unidades da UFMT, desde a faculdade de economia, faculdade de nutrição, faculdade de agronomia, inclusive a faculdade de engenharia. E ela tem mais ou menos, ela começou antes, inclusive, da pandemia, né? Só que nesse período de isolamento, ela acontecia no formato de entrega de cestas dos produtores, principalmente da Baixada Cuiabana, né? Do Recupsol, que envolve 10 municípios aqui da Baixada Cuiabana, onde esses pequenos produtores da agricultura familiar, eles entregavam o produto numa forma de cesta pra população. Os consumidores, né? Da comunidade, da UFMT, dos bairros adjacentes em torno da universidade. Com o encerramento da pandemia, nós, então, fizemos essa proposta, né? De ter ela funcionando no espaço, na UFMT, no campus Cuiabá. Então, mais ou menos um ano que nós começamos essas atividades dentro do campus da UFMT. E tem sido sucesso, né, professor? Tem sido sucesso, porque, como eu disse, essa cultura de sustentabilidade, que a população tem exigido tanto nesse momento, né? Tem trazido também para essa questão de formato de comercialização de alimentos saudáveis, né? Como eu disse, agroecológico, ou que estão em transição da agroecologia. E também envolve outros temas, como economia solidária, economia criativa, né? Então, a gente, a princípio, hoje, a gente tem um projeto que ele está se desenvolvendo, a gente está adquirindo as estruturas, como tendas, encadas, para que essas pessoas estejam em um ambiente, ou seja, o feirante trabalhador, ele esteja em um ambiente confortável também, né? E o intuito é que essa feira, ela seja gastronômica, e também a gente tem aí, relacionado à economia criativa, a apresentação de artistas, né, focado em artistas da Baixada Cuiabana, desenvolvimento de arte, cultura, com foco da Baixada Cuiabana. E o que é mais legal disso tudo, né? São produtores agroecológicos que trazem o produto, é uma oportunidade para eles também, né, colocarem em exposição os produtos que eles produzem, que eles cultivam, né? E incentivar essa cultura, incentivar também essa economia local, né? Fomentar esse trabalho tão importante, né? É, então, a gente tem a base, como digo, da agricultura familiar, né? Então, a Baixada Cuiabana, esses dois municípios que a gente tem na Baixada Cuiabana, essa agricultura familiar, tradicional, pode-se assim dizer, né? Baseada na produção, por exemplo, da mandioca e produtos derivados dela e outros produtos que tem na Baixada Cuiabana. No primeiro momento, ela é para a subsistência dessas famílias, mas que esse excedente pode ser comercializado. Então, por trás disso, como você está dizendo, a gente tem essa cultura aí num projeto de geração de renda, né, para a família. Então, aí a gente tem o artesanato baseado, muitas vezes, por mulheres, né, que antes não tinham uma renda ou que estão na informalidade, que elas passam a ter um espaço de comercialização, né? Então, o que a gente pode pensar nesse caso aí é que traz renda para as famílias, né? Então, a gente tem relatos de pessoas que aumentaram a renda nas suas casas e isso promove um bem para toda a família, né? E pessoas que estão trabalhando com isso. O que a gente encontra na Ecofeira? Na Ecofeira, a gente tem produtos de ordem vegetal, é a predominância, né, então hortaliças, frutas, né, frutas da nossa região, frutas da época, no caso, cada época tem a sua produção, né? Nós encontramos artesanato, né, artesanato... O artesanato, a gente tem focado muito no artesanato que ele é produzido pelo próprio feirante, né? Então, a gente evita, por exemplo, ter produtos que são industrializados, ou seja, o nível de produção é diferente na competitividade. Muitas vezes são feirantes que estão começando esse processo. Então, para ser sustentável para essas pessoas que estão começando, a gente precisa ter zelo para que não tenha produtos industrializados, produtos de massa, né, em escala. Nós encontramos alguns produtos já microprocessados, né, com bolacha, biscoitos, doces, né, bananas, chips, né, que aqui na Baixada Cuiabana a gente tem muito essa cultura ainda, né, e nós estamos avançando para a parte da culinária, né, então a gente já possui tapioca, estamos pensando em ter pastéis, né, porque, por exemplo, para a gente, os produtos agrícolas, vegetais, que a gente consome muito rápido, então ele tem uma saída também rápida. As pessoas vão lá e compram toda semana. Mas o artesanato, muitas vezes, não. A gente não compra, por exemplo, um pano de prato toda semana. Então, é... Mas só que se a gente tiver comida, as pessoas passando por ali, a comunidade acadêmica passando por ali, eles olham o artesanato. Então, a gente é quase com a obrigação avançar também nisso, né. Então, a gente vai ter, está começando com essa parte de culinária. E futuramente, quizá, a gente também vai ter apresentação cultural, né, teatro, música, apresentação de capoeira, né, voltado também para essa cultura também que a gente tem na Baixada Cuiabana. Que legal, muito legal, professor. E quem quer participar da Ecofeira, passa para a gente todas as informações aqui. Então, a Ecofeira, ela acontece semanalmente, né, na Praça Central do campus da UFMT, aqui em Cuiabá. É toda sexta? É toda sexta-feira. Em frente ao RU, né, então a Praça Central é frente ao restaurante universitário. Então, ali já estão saindo ali os funcionários no período ali das 17h30, já passam para ali, já começam a conversar, né, a se falar, esses grupos. E aí o comércio nesse local. Os feirantes, geralmente, como a feira, nesse momento, ela é montada todas as sextas-feiras, né, nós não temos uma estrutura pronta. Provavelmente daqui a algum mês ou dois meses a gente tem essa estrutura pronta, mas a gente monta ela todas as sextas-feiras. A partir das 15h, então, os feirantes vão chegando, né, com os seus produtos, com as suas mesas, bancas, né, e ali a gente vai se organizando. Então, todas as sextas-feiras, às 17h, nós estamos prontos para receber todo o público. Então, é aberto, né, por mais que seja dentro do campus da UFMT, está aberto para toda a população que queira conhecer a feira, queira adquirir produtos agroecológicos também, né, incentivar essa produção local, né, professor? Exatamente. A gente até agradece esses canais, essa oportunidade que vocês estão nos dando, né, e outros canais também que nos dão, porque ele é aberto a toda a população que queira visitar, né? Não necessariamente a gente vai ficar checando se é funcionário da UFMT, não. Ele é para toda a comunidade. Inclusive, a gente tem tido uma abrangência grande com os bairros em torno da universidade, né? As pessoas têm, como eu disse no início, né, têm procurado esses produtos que são de boa qualidade na produção, né? Como eu disse, evitando agrotóxico, né, a população tem se sensibilizado por isso e na Ecofeira, além de ser um projeto, ela não é um projeto só comercial. Ela tem sido um laboratório para nós, professores da universidade, nesses vários temas que a gente lida, seja de economia, de nutrição, né, nós temos professores da área de nutrição que orientam a... que tem alguns produtos, por exemplo, que não é comum da população, mas que é produzido, né? Oropronobris, por exemplo, é um produto que, quando a gente fala assim, as pessoas não sabem como fazer esse alimento. Se é suco, se é salada, se pode vir no bolo, se pode vir no biscoito. E lá, às vezes, nós temos professores, temos alunos desses cursos que medem com alimentos que orientam a população também. Então, essa é a função, né? E acaba sendo um laboratório para os próprios professores e alunos ali desenvolver esse trabalho de final de curso, a comunidade que tem dúvida sobre como é que são processados esses alimentos. Então, a feira, ela não é só comercial. Ela tem a oportunidade, por ser extensão, projeto de extensão, falar com a comunidade externa da FMT, né? Esse é um pouco o intuito que a gente tem também. Ai, que delícia. Eu faço questão, eu quero ir conhecer essa feira, quero muito ir lá. Eu adoro produtos assim e eu vou, com certeza, conhecer, viu? Liana, seja bem-vinda lá. Você está convidada já e levem os colegas também, porque é um espaço agradável, né? Tem gente de todas as culturas, gente de comunidades quilombolas, né? Nós já tivemos lá comunidades de indígenas, né? Desses povos primitivos que trazem o seu artesanato. Como você disse, nós temos pessoal da comunidade da Agrovila, que é muito conhecida, com produtos sensacionais. Eu sou um inveterado consumidor de produtos aqui lá, né? Eu sou maravilhosa. Eu sou, lá eu disse que lá eu sou um forasteiro, porque eu sou lá da engenharia, da engenharia elétrica, mas tenho apaixonado pelo projeto por conta disso. Envolve essas pessoas, várias histórias, várias culturas. Então, é um mix de tudo isso que a gente está falando aqui agora. Toda a população está convidada a comparecer às 17 horas, todas as sextas-feiras, né? Nesse espaço que nós acabamos de divulgar, que é um local de encontro, né? De fazer contatos e, claro, também fazer algumas compras que a gente interessa, né? Envolve, a princípio, envolve toda essa comunidade da Baixada Cuiabana. Muito obrigada, professor, pela sua participação e desejamos muito sucesso nesse projeto, que é muito lindo, viu? Ok. Nós agradecemos novamente por ali no espaço, né? É um projeto que envolve toda a comunidade. ele para ser democrático, de acesso livre a todos e todas, né? Da forma que precisar vir encontrar com a gente. Se você gostou da nossa entrevista, já deixa anotado aí na sua agenda toda sexta-feira, a partir das 17 horas, lá na UFMT. Vá lá também prestigiar a Ecofeira. Você será muito bem-vindo. Lembrando que essa e outras entrevistas você acompanha tudo no nosso site. E aí E aí E aí E aí Obrigado.